A gente pode até pensar em chegar em 80 pontos na cidade e o que a gente está verificando é fluxo de pessoas também que justifiquem. A gente tem uma cidade com mais de 95% da cidade que está conectada do ponto de vista de cabeamento e de infraestrutura. Então é possível a gente levar o Wi-Fi para outras regiões. O critério inicial foram os parques por conta da demanda que já existe, a frequência dos parques. E agora a gente expandiu isso para onde tem fluxo de pessoas. Aqui sem dúvida nenhuma é o maior corredor comercial da cidade, por isso que a gente fez questão de fazer o registro aqui do evento. Mas em praças que são muito frequentadas, em cesas que a gente tem também frequência, a gente quer levar para todos esses grandes lugares que chegam perto de 80 pontos na cidade.